A perda da cantora Paulinha, vocalista do grupo Calcinha Preta, mexeu com o Brasil inteiro. E segundo informações do portal Gnoexes Uol, a perda da cantora teria sido prevista por um vidente famoso. O destaque foi dado através dessa matéria publicada também pelo site TV Prime e assinada pela Ingrid Machado, vidente que teria previsto o falecimento de Paulinha Abelha, acaba fazendo um alerta para a banda Calcinha Preta. É justamente esse alerta que a gente vai trazer para você na sequência. Antes, um recado rápido. Não esqueça de se inscrever no canal, clicando no botão vermelho da inscrição. Ative as notificações para estar sempre recebendo os nossos vídeos. E você me encontra no Instagram. É o arroba jornalistafernandoborges. Gratidão sempre. A informação chega, a gente traz. A cantora Paulinha Abelha infelizmente faleceu. No dia, inclusive, que a cantora morreu, horas antes, o vidente Mestre José, que já participou, inclusive, aqui de várias lives na TV News Noir, acabou fazendo uma previsão que, de fato, a cantora perderia a vida. E foi o que se cumpriu, tristemente. Agora, ele faz um novo alerta, gente, para a banda Calcinha Preta. E chega a falar que a banda está sendo alva de magia negra. Olha só o que ele disse. Tem obra de feitiçaria em cima da banda Calcinha Preta. Gente, eu fui o primeiro a falar isso. O arquivo do canal Aqui Prova. E o vidente enfatizou que as pessoas estariam fazendo trabalhos para destruir a banda. E que eles precisam tomar muito cuidado desde então. Triste. Te encontro na próxima conexão. Tchau. 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 Tchau.